Doutora Maguili Já é noite na cidade da Doutora Maguili. A garagem está fechada por hoje. O que a Doutora Maguili vai fazer? Ela estará trabalhando em um projeto secreto. Em um quarto secreto. Você precisa de um controle remoto especial para abrir esta sala. Aqui está a porta, com escotilha no chão. Hora de descer! Veja! Aqui tem um projeto inteiro! É um lugar onde a Doutora trabalha em seu projeto secreto. A Doutora Maguili está fazendo um supercarro. Está quase pronto! Ela só precisa colocar rodas nele. Aqui está a primeira roda. É muito grande! Tamanho perfeito para o supercarro. E mais uma roda. Uhul! Este supercarro é chamado Monster Chalk. Agora, já podemos testar. Para a segurança, você precisa usar um capacete. Ligue o motor. Vamos para a pista esportiva. Vamos para a pista esportiva. Aqui estamos. O primeiro teste. Fazer um pouco de sucata. Esmagar um velho carro enferrujado. Ahá! Isso foi fácil! O segundo teste. Conduzir sobre encostas e morros. Monster Trucks não caem. Doutora Maguili fez um grande trabalho. Doutora Maguili está tão feliz. Agora, ela pode trabalhar no seu próximo projeto. Doutora Maguili. Vamos colorir juntos. Esta é a Doutora Maguili. Hoje, ela vai pintar um carro novo. Pegue papel. Imprima a página para colorir. E vamos pintar juntos. E aqui está o carro de corrida branco. Ele está correndo para encontrar a Doutora Maguili. Então, vamos ver. Que cores devemos escolher? As rodas são pretas. O cinza é para os canos do escape. Para a tampa do tanque. E para os discos das rodas. E agora, vamos pintar a lataria. Vamos pintar a lataria. Vamos usar azul? Não, a Doutora Maguili não gostou muito do resultado. Verde, talvez? Hum, não. Ela não gostou do verde também. Que tal pintá-lo de vermelho, como o relâmpago McQueen? Sim, excelente escolha. E vamos pintar a chama na lateral com amarelo. Pronto! Está tão lindo! Agora, a Doutora Maguili tem o seu próprio carro de corrida. Vamos ver como ele corre. Uau! É muito rápido! Ele ganha de todos os outros carros. Você pode pintar o seu próprio carro de corrida com as suas cores favoritas. Baixe os desenhos para colorir da Doutora Maguili usando o link na descrição do vídeo abaixo. Doutora Maguili Um carro azul está dirigindo na estrada em alta velocidade. Está mudando de faixa o tempo todo. O semáforo ficou amarelo agora. E o carro azul acelera ao invés de parar. Não vai conseguir a tempo. A luz ficou vermelha. O carro canta os pneus pisando nos freios. Oh, não! Sofreu um acidente. Você não pode dirigir assim. É muito perigoso. Agora, você não pode mais dirigir. Caminhão de reboque, por favor. Leve o carro quebrado para a garagem da Doutora Maguili. Oh, temos um monte de trabalho a fazer aqui. Você não pode violar as regras de trânsito dessa forma, carro. Agora, vamos examinar você. Suspensão torta e sem roda. Para-brisa quebrado. Capô todo amassado. Farol e grade do radiador quebrados e pra fora. Primeiro, vamos encontrar um farol. Qual será? Este? Ou este? Ou este aqui? Correto! É o último! Agora, vamos endireitar a suspensão. E colocar uma roda nova. Vê se não perde ela de novo. E quanto ao capô? A tampa amassada tem que ser trocada. O motor está ok. Mas precisamos de óleo. Vamos escolher um novo capô. Qual? Este? Não. Este aqui? Hum, não funciona. E este? Parece ótimo! Agora, vamos pintá-lo. Qual cor precisamos? Roxa? Não. Azul. Próximo. O para-brisas. Remova o para-brisas antigo. E instale um novo. E aqui está a grade. O carro está novinho. Agora, você já pode ir, carro. Mas, por favor, não viole mais as leis de trânsito. Muito cuidado na estrada, hein? Agora, diga tchau à doutora Maguili. E até a próxima vez. Doutora Maguili. Hoje, a doutora Maguili vestiu seu vestido favorito. A doutora Maguili. Onde será que ela vai? É o aniversário do seu amigo. Doutora Maguili dirige até a loja de brinquedos para comprar um presente para ele. O que você acha que ela deve escolher? Talvez essa pirâmide? Não. Ele é muito grande para brincar com brinquedos assim. Talvez uma boneca? Não. As bonecas são para meninas. Um carro de brinquedo. Sim, exatamente isso. O que o Lucas mais ama. Carros. Doutora Maguili vai até o caixa para pagar o brinquedo. Por favor, pode fazer um embrulho para presente bem lindo. Uau, que lindo! Doutora Maguili paga com o cartão. Para fazer isso, ela simplesmente passa o cartão na maquininha. Lucas vai amar o presente. Oi, Lucas! Feliz aniversário! Obrigado, doutora Maguili. Agora, o Lucas quer que a gente abra o presente juntos. O que você me diz? Claro! Olha só! Nós podemos montar o carro juntos. Vamos unir as peças. Vamos colocar as rodas. E fixar a antena. Pronto! Agora, vamos anexar a antena ao controle remoto. E inserir as baterias. Uma. Duas. Três. Mais três baterias vão no carrinho. Vamos ligar o carro? Funciona! Nós também podemos montar uma pista de corrida. Podemos usar todos os brinquedos que encontramos na casa do Lucas. Excelente! Agora podemos ter uma corrida de verdade nesta pista. Carro vermelho contra carro azul. Brincar junto é muito divertido. Obrigado, doutora Maguili, por este ótimo presente. A doutora Maguili e Randy estão desmontando um carro velho. Eles tiraram as partes boas. Mas o resto não pode ser usado. O carro velho vai ser levado para o ferro velho. Olá, caminhão de reboque. Precisamos da sua ajuda. Randy, você quer conhecer o ferro velho? Claro que ele quer. Caminhão de reboque. Leve o carro, por favor. O carro velho vai ser levado para o ferro velho. Esta é uma estação de reciclagem. Há muitos carros que não podem mais dirigir. Eles são derretidos e viram metal. Randy, aqui está o nosso carro. Um enorme guindaste levanta carros velhos usando um eletroímã. E os joga dentro do processador. No interior, peças antigas de carros são comprimidas. E assim conseguimos metal para fazer carros novos. Agora, o guindaste vai levantar o carro da garagem da Doutora Maguili. Oh, não funciona. Vamos ver porquê. Por que será que o ímã parou de funcionar? Olha, estes são fusíveis. Você vê a luz vermelha? Um dos fusíveis não está ligado. Levante a alavanca. O eletroímã está funcionando de novo. E levantou o Randy. Oh, não. Nós não queremos que o Randy seja reciclado. Traga-o para o chão agora, Doutora Maguili. Ufa, que bom. É hora de enviar o carro roxo para reciclagem. Vamos descobrir como isso funciona. Duas engrenagens redondas moem os carros antigos. Um ímã grande e cinza puxa todas as peças de metal. E em seguida elas caem em um recipiente quente. Neste recipiente, o metal é derretido e derramado em moldes. O metal esfria e sai dos moldes. Eles são chamados lingotes. Nossa, há muitos lingotes aqui. Nós poderemos fazer carros novos com eles. Muito interessante, não é? Agora é hora de dizer tchau. Espero você. Até a próxima vez. Doutora Maguili Olha, há muitos carros na rua. Alguns dirigem sozinhos. E alguns em um caminhão cegonha. O caminhão cegonha é grande e forte. Ele transporta 10 carros da fábrica para o showroom. Vamos dar nome às cores. Roxo. Roxo. Azul. Amarelo. O caminhão. 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 Vermelho. Azul. Verde. Laranja. Muito bem! Todas estão corretas. Tenha cuidado, caminhão cegonha. Há um sinal de aviso. Redutor de velocidade. Você precisa reduzir. Oh, não! Um carro branco caiu da plataforma. O caminhão cegonha não percebeu nada. Chegou ao showroom. Nos deixe ajudar o reboque a contar os carros. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Está faltando um carro. Você sabe quem o encontrou? Sim! A doutora Maguili. Carro branco. Você precisa ir para o showroom. Você não sabe o caminho? Sem problema. A doutora Maguili vai mostrar a você. Vamos lá! Quase chegando! Caminhão cegonha, encontramos o carro perdido. Agora está tudo bem. Todos os dez carros chegaram ao showroom. Oh, tem mais uma coisa. Em algum lugar neste vídeo, a doutora Maguili perdeu um parafuso como esse. Se você o encontrar, escreva e nos conte nos comentários onde ele está. Obrigada!